É no final do mês de outubro que começa o corre-corre nos cemitérios para garantir a presença de várias pessoas no dia de finados. Os túmulos são preparados em uma espécie de reforma. Um dia que muita gente para e separa um tempo para visitar quem já partiu. Esse é um dos cemitérios aqui de Parnaíba que no dia 2 costuma receber o maior número de concentração de pessoas que vêm visitar seus entes queridos que já morreram. É aqui nos túmulos que eles preparam toda a estrutura para receber as coroas de flores no dia 2 de novembro. E como parte de toda essa movimentação que envolve o dia de finados está também a produção de coroas de flores artesanais. Elas são indispensáveis para quem quer homenagear seus parentes e amigos. No ramo, há mais de 30 anos, o Sr. Raimundo Nonato confecciona junto com a esposa coroas de flores que nesse período do ano chegam a uma média de 1.500 por encomenda. Profissionalmente mesmo na coroa é a mulher aqui em casa. Agora fazer flores eu já sabia fazer. Não fazia era a coroa. Encomenda do Maranhão, encomenda do Ceará, e mesmo aqui do Piauí, Cocaus, até Piracuruca tem ido. Tudo o pessoal já conhece a gente e já sabe onde é que eles vêm. E aqui eles chegam, eles procuram, eles dizem o modelo e a coro que eles querem da coroa, e a gente faz. Nós trabalha aqui dia e noite, para atender às vezes a clientela. E ao invés de pensar que ele vai descansar um pouco, é fazer a PRA. Seu Raimundo não leva o trabalho com um sentimento de tristeza. Pelo contrário, ele nos conta que até a paixão pelo futebol se leva para o túmulo. Ele era torcedor do Fluminense. O pai dele chegou aqui para mandar fazer uma coroa com as coras do Fluminense. Aí ficou um carnaval com o pai dele, aí uma coroa de uma coroa, uma coroa de uma coroa de uma coroa. Foi feito então? Foi feito, aí fizemos. Uma coroa, o nome chegou, do jeito que eu quero mesmo. E assim vai indo.